Para a caracterização geológica das áreas recifais de abrólis, nós usamos uma perfuratriz hidráulica e fizemos furos com a operação de mergulhadores. Então esses furos foram feitos nos chaperões em diferentes profundidades. Os chaperões são a forma recifal típica e descrita como sendo endêmica da região de abrólis. O chaperão, na verdade, tem um formato de cogumelo, então ele tem uma coluna, uma parede, e em direção ao topo ele se abre. A estrutura dos chaperões é uma estrutura única, eu não vi em nenhuma outra parte do mundo. E provavelmente a explicação mais sencilla para que existam este tipo de estruturas é que isto é uma zona muito tranquila, é uma zona em que não há huracãs, não há tormentas importantes que seja capaz de destruir a bioconstrução. O abrólis é muito especial, desde um ponto de vista de abrólis, parece ser muito, muito diferente de muitos dos abrólis que eu observei e trabalhei na minha carreira. São diferentes formas, diferentes tipos de coral, os chaperões, ou o abrólis, ou o abrólis, ou o abrólis. Quando a gente obteve testemunhos dos chaperões, evidenciou que o principal construtor é um briosoário. Então a gente precisa entender melhor esse grupo, porque ele tem um papel fundamental aí na construção do Recife. Nós estamos aqui no Recife, Califórnia, bem no limite do Parque Nacional, quase fora dele, onde ocorrem chaperões de uma forma diferente. São chaperões mais finos e muito altos. Esse é um Recife bastante peculiar pela formação dele, com uma quantidade muito grande de briosoários. São invertebrados marinhos construtores. Eles depositam carbonato de cálcio, assim como as algas calcárias e os corais. O principal resultado obtido até agora para essa abordagem de testemunhas, de sondagem nos Recifes de Abrólis, totalmente inédita para a região, foi a quantificação dos organismos bioconstrutores, principalmente nos Recifes submersos. Então nossos resultados mostraram uma contribuição significativa, muito importante, de briosoários, superior às corais e algas calcárias. E um outro resultado importante foi observar que a contribuição dos corais, ela diminui em relação à profundidade. Os Recifes mais rasos chegam a ter 20, 23, 24% do Recife construído por corais e quando ele vai para profundidades maiores, isso cai para 9, 10, 12% de contribuição, enquanto os biosoários chegam até 44% de contribuição na construção do Recife. Legenda Adriana Zanotto